Ele é o Deus Forte O leão da tribo de Judá é o Deus poderoso O grande Deus Jeová da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro, sempre o verdadeiro Deus Os leões de Exuara e nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Da tribo de Judá, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus Forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil Ele é a solução Quebra todos os laços Tira a murmuração Como este varão de fogo Ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do conselho E o cabelo de sanção O poder e a força Estão em suas mãos Ele é o quarto homem Dá fogo na linha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do conselho E o cabelo de sanção O poder e a força Estão em suas mãos Ele é o quarto homem Dá fogo na linha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode passar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar E o cabelo de sanção Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Posso trincando, posso deixando Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser banco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem vaso cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem vaso cheio, neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem vaso cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Action Música 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 Aqui tem fogo, é fogo o sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da frigo de Judá Aqui tem fogo, é fogo o sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sou canela de fogo Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo o sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Eliseu pediu adeus por som dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu a Deus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar, entrar no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Música Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de selva Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de selva Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Música Orede para orar Ele voltava cheio do poder de selva Receba, receba, receba o palmo de glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Música 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 Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de selva Música 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 Receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir Desceite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Desceite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir Desceite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Desceite quente no altar Trazendo um som do que é novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação O povo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir Desceite quente no altar Trazendo um som do que é novo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba um som É mistério santo na congregação Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim É mistério santo na congregação Vai ensina-me a fazer A Tua vontade E não apenas o meu querer Quero Te adorar em espírito, em verdade Adorarei, eu adorarei A minha vida precisa de Ti A Ti adoro, adoro meu Senhor Tua palavra guardei no coração Contigo sou mais que vencedor A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrei com meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrei com meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador Eu levanto as minhas mãos 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 Deus de Abraão, de Isaac e Jacob Sou o Deus que lhe chama pra tirar o meu povo Das mãos de um faraó Em frente ao mar vermelho, Moisés parou O caixado na mar O mar tocou, o mar te abri Israel passou Do outro lado, Miriam cantou Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Foi o Deus de Abraão que nos libertou Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Foi o Deus de Moisés que nos libertou Amém 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 Amém. Moisés clama a Deus e Deus lhe falou, ouça-me ao cerco, eu sou o Senhor, sou Deus de Abraão. Liza que chacou, sou o Deus que lhe chama pra tirar o meu fogo das mãos de Faraó. Em frente ao mar vermelho, Moisés parou, oucajado na mar. O mar tocou, o mar se abriu. Israel passou do outro lado. Miriam cantou, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi o Deus de Moisés que nos libertou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi o Deus de Abraão que nos libertou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi o Deus de Moisés que nos libertou. Amém. 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 Ao chegar no aprisco, senti e fui logo contando, Só havia um noventa e nove, uma ovelha estava faltando. E como um bom pastor, saí a sua procura, Longe do caminho, caída encontrei, ferida e machucada, Ao aprisco, como ela retornei. Não deixe sua ovelha perdida, compere em suas ovelhas pastor, O mundo deve estar caída, ao aprisco, não retornou. Deixe as noventa e nove, e procure com amor, Concei que deve estar ferida, salva ela dando água da vida, E traga a casa do Senhor. Ah, filho, se soubesse estou, o valor que tenho a alma para mim. Ao chegar no aprisco, senti e fui logo contando, Só havia um noventa e nove, uma ovelha estava faltando. Eu, como um bom pastor, saí a sua procura, Longe do caminho, caída encontrei, Ferida e machucada, ao aprisco, Como ela retornei. Não deixe sua ovelha perdida, compere em suas ovelhas pastor, No mundo deve estar caída, ao aprisco, não retornou. Deixe as noventa e nove, e procure com amor, Concei que deve estar ferida, salva ela dando água da vida, E traga a casa do Senhor. Não deixe sua ovelha perdida, compere em suas ovelhas pastor, Não deixe sua ovelha perdida, compere em suas ovelhas pastor, No mundo deve estar caída, ao aprisco, não retornou. Deixe as noventa e nove, e procure com amor, Não sei que deve estar ferida, salva ela dando água da vida, Vinde a mim, Todos que estão cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei, vinde a mim Todos pecadores do mundo, eu vos perdoarei Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai Se não por mim e de por todo mundo E pregar o evangelho a todas as nações Não pro caminho que te leva a luz Sou o caminho certo, pode crer Este caminho é Jesus Música Vinde a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei, vinde a mim Todos pecadores do mundo, eu vos perdoarei Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai Se não por mim e de por todo mundo E pregar o evangelho a todas as nações Não pro caminho que te leva a luz Sou o caminho certo, pode crer Este caminho é Jesus Eu vos aliviarei, vinde a mim Eu vos aliviarei, vinde a mim Bem-aventurado, os que temem ao Senhor Bem-aventurado, os que andam no seu caminho Os que confiam no Senhor Só como um monte de cião Eu te louvarei, te louvarei De todo o meu coração Louvarei, louvarei Na minha angústia Clamo o nome de Jesus Sou ele, sou ele, é minha rocha É minha salvação Bendito seja Deus Que ouve minha oração É grande o seu amor Por isso eu canto Eu te louvarei, te louvarei De todo o meu coração Louvarei, louvarei Eu te louvarei, te louvarei De todo o meu coração Louvarei, louvarei Eu te louvarei, te louvarei De todo o meu coração Louvarei, louvarei Eu te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei De todo o meu coração Louvarei, louvarei Eu te louvarei, te 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 louvarei Peguei pente do céu Um vento impetuoso Encheu toda a casa Com a unção dominou Aqui nesta igreja Está pegando fogo É o poder do Pentecostes Aqui no meio do fogo É o poder do Pentecostes Aqui no meio do fogo O azeite desce A unção no destaque É mistério Como eu já posso sentir Se você veio Deus te escolheu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Peguei pente do céu Um vento impetuoso Encheu toda a casa Com a unção dominou Aqui nesta igreja Está pegando fogo É o poder do Pentecostes Aqui no meio do fogo É o poder do Pentecostes Aqui no meio do fogo O azeite desce O azeite desce A unção no destaque É mistério de fogo Eu já posso sentir Se você veio Deus te escolheu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Receba a porção dobrada Que recebeu ele seu Que recebeu ele seu Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu único filho Para nos salvar Foi percebido Foi humilhado Foi crucificado O meu Jesus Tudo que está escrito Foi se cumprindo O sangue escorrendo na cruz Na terra estava caindo Rasgou-se o céu Rasgou-se o céu do tempo Tudo escureceu Jesus estava morrendo Era mesmo filho de Deus Perdiu-se o céu do 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 céu Remidos e lavados pelo Salvador Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho para nos salvar Foi perseguido, foi humilhado Foi crucificado o meu Jesus Tudo que está escrito foi se cumprindo Os sanhos correndo na cruz Na terra estava caindo Rasgou-se o véu do tempo Tudo escureceu Jesus estava morrendo Era mesmo filho de Deus Pediram seu corpo Enrolaram no linho branco Depositaram no seu túmulo O meu Jesus ressuscitou Subiu ao céu O Senhor Os meus pecados foram perdoados Remidos e lavados pelo Salvador O meu Jesus ressuscitou Quem serve esse Deus vivo Não anda em trevas Quem serve esse Deus vivo Anda na luz Quem serve esse Deus vivo Não fica caído Você que está caído Dê a mão a Jesus Ele é Jeová Ele é Jeová Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová Ele é Jeová Está com a benção Pra te entregar Ele é Jeová Ele é Jeová Está te mandando Dou a benção nesta hora Levante a sua mão E vai dando glória Levante a sua mão E vai dando glória Quem serve esse Deus vivo Não anda em trevas Quem serve esse Deus vivo Anda na luz Quem serve esse Deus vivo Não fica caído Você que está caído Dê a mão a Jesus Ele é Jeová Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová Ele é Jeová Está com a benção Pra te entregar Ele é Jeová Ele é Jeová Está te mandando Dou a benção nesta hora Levante a sua mão E vai dando glórias Levante a sua mão E vai dando glórias E vai dando glórias E vai dando glórias Ouça Samuel Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar Ó profeta Samuel Ó profeta Samuel Como azeite ungirá Está passando Está passando o abinatabe Está passando o samar Está passando o Eliabe O menor que abinatabe Não está Está no campo Apacetando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ouça Samuel porque vou te enviar Tenho uma missão, um lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar O profeta Samuel com azeite ungirá Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saúl desobedeceu, o novo vem assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Tabinatabi, está passando Samar Está passando Eliade, o menor Tabinatabi não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar Deus opera quando o crente busca O povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para Jová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais falar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jovã O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jovã Deus opera quando o crente busca O povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para Jová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais falar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jovã O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jovã Deus opera quando o crente busca O fogo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder Não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas Para Jová te fortalecer O fogo desce todo momento Enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte Falando em língua se não quer mais falar O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jovã O crente está revestido com fogo É o poder, é o poder de Jovã Amém 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aceita o Salvador Jesus Foi Ele, foi Ele que foi perseguido Foi Ele que foi humilhado Foi Ele que foi ferido Foi Ele, foi Ele que foi condenado Foi Ele que foi crucificado Derramando sangue na cruz Foi Ele, foi Ele, foi Ele que foi Muitos dormem no pão da terra Para a salvação Outros dormem no pão da terra Para a condenação Jesus está lhe chamando Para o caminho de luz Deixe esse mundo aí fora Abra o coração agora E aceita o Salvador Jesus Foi Ele, foi Ele que foi perseguido Foi Ele que foi humilhado Foi Ele, foi Ele que foi ferido Foi Ele, foi Ele que foi condenado Foi Ele que foi crucificado Derramando sangue na cruz Foi Ele que foi Ele, foi Ele que foi Foi Ele, foi Ele, foi Ele que foi A unção de Deus está sobre mim Ação de Deus, está sob ti O Espírito de Deus, me ungiu para evangelizar O Espírito de Deus, está aqui Neste lugar Abraça o coração Deixe o Espírito Santo entrar Ele vai fluir da sua vida Deixa Deus te tocar Abraça o coração Deixe o Espírito Santo entrar Ele vai fluir da sua vida Deixa Deus te louvar Ação de Deus Está sobre mim Ação de Deus Está sobre ti O Espírito de Deus, me ungiu para evangelizar O Espírito de Deus O Espírito de Deus, está aqui Abraça o coração Abraça o coração Deixe o Espírito Santo entrar Ele vai fluir da sua vida Deixa Deus te louvar O Espírito de Deus, me ungiu para evangelizar O Espírito de Deus, me ungiu para evangelizar O Espírito de Deus, me ungiu para evangelizar O Espírito de Deus, me ungiu para a amarrata O Espírito de Deus, me ungiu para evangelizar Estão me understanding Agora, e dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao inimigo, glórias ele não pode ter Ele só é um derrotado, não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso, que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querem entender, outros dizem não me estou vendo O inimigo está querendo destruir você O que você espera, vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora, e dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao inimigo, glórias ele não pode ter Ele só é um derrotado, não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso, que pagou o preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias ao rei das reis, dá glórias a Jesus Não fica aí parado, vendo de anoitecer, o tempo está passando, não há tempo a perder, não fica esperando, deixando o tempo passar, não há tempo de dar tempo, é tempo de buscar, Jesus. Jesus, 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 este nome há poder, Jesus, Jesus, é só Jesus que pode salvar você. Sinais aqui na terra estão aparecendo. Muitos se fazem de surdos, outros dizem, não estou vendo, prepara-te agora, não deixe o mundo te levar, Jesus está voltando, você pode ficar. Jesus, 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 este nome há poder, Jesus, Jesus, é só Jesus que pode salvar você. Música 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 Andando na cidade numa igreja eu vi louvar, uma melodia que me fez chorar, Entrei, cantei, junto a multidão, esta linda canção. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia canção. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus. E assim foi toda noite em vigília e oração, o fogo caiu na congregação, cantei, orei, cheio da unção, esta linda canção. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, meu Jesus. Pela vareda de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, sinta o fogo te tocar Pela vareda de fogo, neste lugar É o fogo do Espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, 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 receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar Não falava em língua, hoje vai falar O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, receba e sinta este poder Receba, receba e sinta este poder Receba, receba e sinta este poder Receba e sinta este poder Receba e sinta este poder Receba, receba e sinta este poder Receba e sinta ele te encher, receba, receba, receba e sinta este poder, receba, receba, receba e deixa ele operar, receba, receba, receba e é o poder de Jeová. A CIDADE NO BRASIL E se ao homem de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando, é daquele homem, ele desviou. Um levita se aproximava, feito um homem caindo na estrada, para o outro lado passou. Com coração cheio de amor, pegou aquela vida, curou-lhe as feridas, e aquele homem salvou. E se ao homem de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando, é daquele homem, ele desviou. Um levita se aproximava, dentro do homem caindo na estrada, para o outro lado passou. Mas um sacerdote que estava passando, era daquele homem, ele desviou. Mas um sacerdote que estava passando, ele desviou. Com coração cheio de amor, pegou aquela vida, curou-lhe as feridas, e aquele homem salvou. As micro放 ministérios, quem lhe as feridas, ia mesmo. Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio, para a recebeira Entra no mistério, deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite e desce, Juvá tá renovando O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite e desce, Juvá tá renovando Se você veio, para a recebeira Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio, para a recebeira Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Transcrição e Legendas Pedro Negri